Muito obrigada Sr. Presidente, cumprimento, renovo os cumprimentos aos Srs. e Srs. Deputados e cumprimento a candidata, a Sra. Doutora Carla Santos Naya, a quem parabenizo pelo currículo, pelo percurso, tem um currículo que basta ter uma palavra, advogada, sobre isso deve-lhe dar um know-how de 480 anos sobre a vida das pessoas, se efetivamente se exerceu a advocacia, só isso deve-lhe dar um currículo de conhecimento muito vasto de várias matérias. É especialista em direito de trabalho, especialista pela Ordem dos Advogados, vai ter muita mão de obra, vai ter muita lavoura se for eleita como nós esperamos para o Conselho Superior da Mastratura, uma referência não propriamente à Sra. Doutora, porque não foi uma opção que dependa de si, mas pela indicação de ser uma mulher, recordo que na anterior lista em 7 candidatos havia apenas uma mulher, e pergunto-lhe os motivos que a levaram a aceitar ser candidata a este órgão, o Conselho Superior da Mastratura, como sabe, é o órgão de gestão e de disciplina da Mastratura Judicial, o que espera do exercício do cargo, e perguntar-lhe também quais os maiores desafios que pensa que pode vir encontrar e de que forma os pode vir resolver. Conhece o meio onde se for eleita se vai inserir, designadamente no âmbito, no seio da Mastratura, e pergunto-lhe também se entende que há ali uma posição, e se o Conselho Superior, sei que o Conselho Superior costuma ter posições corporativas, e também uma questão que não posso deixar-lhe colocar, o que pensa da composição do Conselho Superior da Mastratura, que, como sabe, tem uma maioria de membros não mastrados, e que por isso mesmo também permite a indicação de personalidades reconhecido mérito, como será seguramente e é seguramente a senhora doutora. E desejo-lhes as maiores felicidades na eleição da próxima sexta-feira. Muito obrigada.